Não, não. Ó o neném com galho na teta, gente. Bota, meu amor. Ó o neném botando gelo na teta. Neném caiu, meu amor. Caiu de testa? Você caiu de testa, neném? Como é que você caiu, meu amor? Você caiu? Mostra o dodói, minha filha, mostra. Deixa o papai ver o dodói. Ah, de sofrimento. Deixa o papai ver. Mostra ali o papai, olha, olha. Ah, bota o gelinho. Tadinho. Bota aqui, meu filhinho. Isso, meu amor. Ah, cara. Cara de sofrimento, gente. Ficou, tava maior, meu amor. Alice, não é pra chupar o negócio, não? Bota na testa, bota. Bota lá, meu filho, pra sarar. Sarar o dodói. Anda, bota pra sarar o dodói. Isso. Não, não é na testa toda, não é aqui. Ah, meu Deus do Deus. Ah, tadinho. Alice, é na testa. Bota o negócio na testa. Bota. Pra melhorar. Ah, meu Deus. Alícia, é na testa. Dá tchau. Tchau. O beijo. E o neném nervoso? E o neném bravo? Ai, que delícia. Viva. Nem com a testada no chão, ela fica triste.